Você machucou, desmortou, abafou, arrasou, partiu, endosou o meu violão. Oh, Isabela. Você me deixou desafinado o coração. Oh, Isabela. Você nunca entenderá que antes é contábil, eu já sonhava com você. Oh, Isabela. E por um instante eu vou ser meu amor. Oh, Isabela. Dona do paraíso, eu não sei. A liga de per canela, eu não sei. Dona do seu sorriso que me eu não sei. Eu é você. Dona do tudo isso, eu é você. E eu não sou mais ninguém. Mas se você deixar, eu vou cantar uma canção de amor. Só pra você, Isabela. A brisa na janela vai fazer meu gato entrar. Só pra você, Isabela. Entenderá sempre o quanto eu te ame. Oh, 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 Isabela. Oh, 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 Isabela. Eu sei que dói o querer morrer. Por um instante eu morrer. Isabela, que batida bonita. O nome sabe de a alma. Batida linda, 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 linda. Isabel, 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 e com a ajuda bonita, o nome sabe de uma, a ajuda linda, 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 Isabel, 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 I love you, F.I.M.G.T., e beijo de mel, por favor, Isabel. Aplausos 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 É você, não é de tudo isso, é você, e um de mais ninguém. Isabela, Flor, Madalena, Joana, Julineta, Maria, Maria Helena, Filipa, Catarina, Paloma, Racine, Sônia, Nena, Foto, Vitória, Não, não, que caminhos são delas, o nome tu ganha, Isabela tu ganha, Isabela de mim, Isabela, amor de mim, que beijo curando, que beijo de mel, Isabela, me sinto, te entendo, I love you, Isabela, me sinto, Marquinez de mim, eu pude ser o Tia, eu pude ser o Flor, eu pude ser o Paloma, eu pude ser a Catarina também, eu pude ser a Tinoca, eu pude ser a Julieta, eu pude ser a Petinha também, eu pude ser o Flor, mas em que a missão dele sou, mas em que a missão dele sou, pra mim é Isabela, 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 pra cuidar bonita, e pra cuidar linda demais, que beijo de mel, que dá, que beijo de mel, Isabela, tem um, fica só, fica só, fica só comigo, Isabela, 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 Cudim, Isabela, a minha fala, Isabela, te amo, Isabela, 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 e amor de minha vida, Isabela.